Oi Sabote, muito boa noite a você e a todo mundo que está acompanhando o nosso Câmera Aberta aqui na tela da Unisul TV. Isso mesmo, as ações da Semana Nacional do Trânsito vão até o dia 25 desse mês, até este sábado, e hoje essas ações estão acontecendo aqui no auditório da Arena Multiuso em Tubarão. E para falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo por aqui, eu recebo o Luiz Rodrigo, que é vice-presidente do Rotary Clube Tubarão Leste e também coordenador dessa campanha. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no Câmera Aberta, quero começar te perguntando o que está acontecendo hoje aqui no auditório da Arena Multiuso. Boa noite para você. Boa noite, então hoje, quarta-feira, estamos fazendo a palestra com o doutor Daniel Tonion Franco, atendendo aproximadamente 200 crianças da Rede Municipal da Educação. Tivemos também o simulado do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, onde fizeram uma demonstração de um acidente de trânsito entre um ciclista e um motociclista, demonstrando às crianças a importância de se acionar o socorro de urgência e também qual o trabalho do Corpo de Bombeiros no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito. Mas a semana ainda é extensa, estamos somente na metade, temos várias atividades pela frente e contamos aí mais uma vez com vocês para estar divulgando e nos ajudando aí a levar essa informação a toda a sociedade de Tubarão. Até falei, inclusive, no começo da minha entrada aqui, sobre essas ações que vão acontecer até sábado. Poderia falar um pouquinho mais do que vai acontecer, então, no restante da semana? Bom, quinta e sexta-feira estaremos na Praça do Museu Ville Zumblique, aonde vamos ter a Escolinha do Trânsito atendendo diversas escolas da região, ministrando palestras às crianças, que é o nosso público-alvo. E no sábado teremos o encerramento da campanha da Semana Nacional do Trânsito, aonde estaremos na Praça de Oficinas com o sábado dia T. É uma versão onde todas as entidades e empresas voltadas ao trânsito estarão lá. Teremos um grande simulado do Corpo de Bombeiros pelas 10 horas da manhã. Às 9 horas da manhã vai sair um passeio ciclístico da Shopbike indo em direção à Igreja de Oficinas. Então, se quiser fazer presente, é só estar às 9 horas da manhã em frente à Shopbike. Vamos estar, por fim, encerrando a Semana do Trânsito com a inauguração da ponte Paulo Mai, que será um ícone para a nossa cidade, já que a nossa cidade é cortada por um rio, por uma ferrovia e por uma BR, estamos resolvendo o problema do trânsito com a inauguração dessa ponte. Então, conto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. E venha você também fazer parte conosco da Semana Nacional do Trânsito. Rodrigo, a gente até falou na reportagem que foi ao ar na segunda-feira, que a gente conversou, sobre a importância de estar conscientizando as crianças também, desde cedo, sobre a responsabilidade dentro do trânsito. Bom, o tema desse ano é bem sugestivo, né? Sua responsabilidade salva vidas. Como nós sabemos que o adulto é um pouquinho mais difícil de você fazer com que ele mude o seu comportamento, nós estamos atendendo principalmente as crianças, formando um comportamento mais educado para o trânsito, para quem sabe, no futuro, tenhamos um trânsito bem melhor do que é o atual. Então, pessoal, o nosso público realmente são as crianças, e contamos com que elas vão fazer a diferença num futuro não muito distante. Rodrigo, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Zabotti, volto contigo aí no estúdio do Câmera Aberta.